Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e olha só dica muito bacana hoje aqui tá como ganhar com o Instagram tá você quer ganhar uma renda extra tem um valor bem legal aí então esse vídeo é feito para você antes de mostrar já quero ir falando para você que se você gosta de renda extra e tem interesse em ganhar alguma renda um valor a mais para o teu orçamento clica e se inscreve aqui no canal tem um botão logo abaixo ali se inscrever vai ali agora se escreve não custa nada e ative as notificações porque sempre vai vir vídeo novo aqui tá e o assunto que eu vou falar agora aqui para vocês é uma pincelada do que muito mais que vem por aí tá então para você não perder os próximos vídeos você precisa ser escrito tá ok e no final do vídeo se gostou do vídeo deixa um like sem rolação vou lá para tela já para mostrar qual que é o site como que ele funciona e tudo mais vamos lá muito bem pessoal esse aqui é o site tá já mostrando para você ele aqui na prática tudo muito legal aqui página inicial você pode simular os ganhos se você ficar com alguma dúvida aqui no site sobre o vídeo também que eu de repente esqueci de explicar alguma coisa que passou despercebido perguntas e frequentes e as vantagens porque você deve acessar o ganhar no Insta e o contato da empresa tá aqui tem alguém começar agora ganhar já se a gente quer e simulador de ganhos porque que eu digo simulador aqui é importante depois você vai ler isso aqui tá lembrando o link do site junto com o link de afiliado vai estar ali na descrição o link só clica no link o site vai abrir aqui para você para você já começar a fazer o teu cadastro claro se você ficar interessado depois você quiser fazer assista o vídeo aí até o finalzinho que eu vou dar umas dicas muito importantes tá depois você lê aqui e aqui vamos simular aqui ó aqui pessoal sem curtidas ó você quantas curtidas você deseja fazer diariamente você vai fazer você vai curtir pessoas que você segue sem curtidas quantos seguidores diariamente você vai conseguir fazer quantas pessoas você vai conseguir seguir por dia 200 colocamos aqui né quantos comentários diariamente você vai fazer 210 comentários por dia e quantos perfis deseja utilizar para você trabalhar cinco dá para trabalhar tranquilamente com cinco perfis você vai ter que criar cinco contas Instagram para trabalhar com isso aí tá indicados aqui é são pessoas que vão de que você vai indicar para trabalhar para você tá são pessoas da sua família parentes amigos pessoas que você vai dar um link ele para ele vai divulgar para todo mundo você vai fazer isso aí você vai depois que acessar aqui a plataforma lá dentro você vai pegar um link tá e vai passar para todo mundo divulgar para você porque quanto mais divulgar também você ganha então é muito interessante também vinte eu vou deixar uma marca aqui uma interessante que é de dez porque meta ela é legal quando você dá uma meta uma meta que você consiga atingir porque depois se você coloca uma meta muito ruim e impossível que você não consegue atingir desanima agora a meta que é interessante que você consegue atingir você cada vez se incentiva mais e vai a busca e vai atrás tá essa meta aqui se fosse colocar tudo isso aqui aqui a gente fosse aqui ó simular ganhos olha aqui você teria uma renda de seiscentos e cinquenta e três reais por mês a mas achei pouco é pouco vou aumentar ainda então vou aumentar e agora vou colocar algo que é muito interessante que é a realidade que muitas pessoas ou muitas não todas as pessoas praticamente trabalham com ganhar no Insta elas fazem isso aqui ó ó elas vem aqui de 100 elas colocam 200 e elas vão elas conseguem dar fazer 200 curtidas por dia tá 200 curtidas por dia porque isso aqui eu vou te falar você tem que pegar isso aqui e como um emprego como um trabalho fixo teu para trabalhar teu dia a dia de manhã de tarde ou um período e fazer somente essas funções aqui ó 200 curtidas por dia que você vai ter que fazer vai ter que conseguir 500 seguidores por dia e fazer aqui a vinte e dez vinte comentários por dia tá e aqui a gente deixa cinco perfil ou não dá para trabalhar tranquilamente com dez perfis tá você pode criar dez contas do Instagram e trabalhar com as dez contas do Instagram afinal de contas você pode trabalhar de manhã e de tarde também até a noite também é um é o teu trabalho tá ok dez perfis então vamos lá quanto que você pode ganhar meu amigo 2.700 aí um salário teu de 2.700 para você fazer fazer esses procedimentos aqui em casa conforto da tua casa tá bom então gostou então se você gostou agora você pode clicar aqui em começar a ganhar né vamos lá vamos lá então você vai ter que fazer o que aqui pessoal você aqui é um painel para entrar no caso você não tem cadastro você clica aqui ó cadastrar-se vai colocar teu e-mail uma senha vai confirmar uma senha e vai colocar um código de afiliado que esse código aqui CID eu vou deixar na descrição do vídeo também para você colocar aqui ó você vai colocar aqui para você finalizar o teu cadastro tá colocou ali efetuar cadastro clica aqui cadastro concluído tá você clica aqui e volta aqui aí eu já tenho já tô logado já tem uma conta efetuar login que essa conta na verdade acabei de criar tá antes de fazer o vídeo para fazer junto com vocês aqui do zero a tá ok pessoal depois disso você vai ter que vir aqui pessoal e fazer é uma verificação aqui ó você vai ter que fazer a verificação da tua conta tá e depois você vem aqui em reações e aqui pessoal e realizar ações digo tá aqui primeiro quando você entrar aqui dentro pessoal não apareceu para mim aqui aqui na página inicial aqui não apareceu ó mas vai ter um procedimento aqui que você deve fazer que é só para fazer a verificação tá e depois que fez a verificação ali só deu ok você não vai precisar colocar a senha de Instagram nada você vem aqui agora em realizar ações tá e aqui em realizar ações pessoal primeiramente antes de realizar ações e tem que logar uma conta tua mas fica tranquilo que você não vai precisar colocar login nada de senha vem aqui ó adicionar conta e você pode escolher que lembrando pessoal tem que ser uma conta verdadeira não pode ser conta fake tem que ter no mínimo cinco postagens tá tem que ter cinco esse é um aviso que dá ali na parte inicial do qual para mim não apareceu agora mas é assim vai te dar o aviso cinco publicações você tem que ter não pode ter publicações a mais de 30 dias tá você tem que estar dentro dos 30 dias tem que ter postagem mas isso tudo quando você publicar tua conta ali ele vai já vai te dar um uns avisos tá coloquei aqui conta do Instagram clique em próximo tá eu já tenho aqui algumas contas Instagram eu vou adicionar mais uma conta Instagram que tem a duas aí ó eu vou colocar uma outra conta do Instagram aqui deixa até ver qual conta eu vou colocar vou colocar essa conta aqui só para nós fazer o teste para mostrar para vocês aqui como que funciona tá vou deixar assim mesmo vou colocar aí com avançar né aqui no caso aqui já diz ó tava aqui tava dizendo esse código aqui pessoal você tem que pegar esse código aqui não precisa fazer login na conta mas tem que pegar esse código aqui e colocar lá na biografia na bio do teu Instagram ou colocar ele num comentário do de alguma foto tua eu no caso vou entrar na conta e vou colocar lá na bio tá só para nós configurar aí fazer essa conta aí e deixar ok vamos lá pessoal eu já coloquei já coloquei esse código aqui copiei levei coloquei no Instagram lá na bio e agora vou colocar aqui ó validar conta vamos aguardar agora para validar olha aí ó rapidinho já validou uma conta mas olha aqui que diz sua conta foi publicada a sua última foto foi publicada mais de 30 dias faça uma publicação então é só nós fazer uma publicação e eu vou lá fazer uma publicação no Instagram então nessa conta aí fiz a publicação ali pessoal e agora vamos lá vamos validar conta novamente vamos aguardar um pouquinho mais para eles validar a conta e lembrando pessoal olha só tem gente vendendo isso tudo aqui como 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 um treinamento na internet a gente tá dando aqui para você se essa dica aqui bem interessante aqui que totalmente gratuito para você só vou pedir para que você deixe um like aí no finalzinho do vídeo depois mostrar e ensinar para você toda essa forma de renda que você pode ter uma forma de renda extra tá vamos aguardar mais um pouquinho aqui pronto pessoal olha aí tá validou agora não esqueça de remover o código da sua biografia biografia caso não remova sua conta pode ser desativada pela plataforma olha aí ó tá aqui os alerta deles então olha aqui pegando o celular eu vou lá então agora na bio e vou tirar aquele código tá vou lá na bio simplesmente vai lá e apagar pessoal só vai lá e apaga ele atualiza tua conta lá no Instagram deixa tudo certinho tá beleza e agora sim a gente pode começar o jogo começar a ganhar clica aqui ó começar a ganhar tá então olha só pessoal a gente tem tem uma ó tenho aqui várias contas já três contas tá vou colocar essa conta aqui e olha só para nós para você entender um pouco mais que ó aqui tem um histórico de utilização dica você vai poder tá dando uma olhada link na descrição aqui do vídeo link do para você acessar o site fazer tua conta criar tua conta aí tá tua conta gratuita pessoal que tá ranqueado aí os ranqueamentos gerais perguntas frequentes tá extensão se você quiser se você quiser instalar uma extensão do Instagram aqui tem as automações para fazer tudo automatizado aqui isso que vai ficar para um próximo conteúdo se inscreva no canal no próximo vídeo vai sair um vídeo sobre as automações como usar um robô valor para fazer esse sistema funcionar para você em pró de você tornar tudo muito mais prático e rápido e aumentar claro os seus ganhos então aqui tem outras funções como configurações conta bancária pessoal como faz para você sacar o valor que você tem para ver para receber depois fica aqui a conta bancária e coloca aqui claro cadastrar pics tá que é um método mais prático hoje para você receber vai colocar teu cpf aqui ó tá vai colocar seu cpf aqui ó e vai cadastrar pics tá colocou o teu cpf já cadastrou para você receber seus ganhos tudo por aqui tá então vai direto na tua conta olha que bacana tá então olha só e aqui embaixo pessoal tem alguma dúvida ficou com mais dúvidas não sei fazer isso não então sobre fazer aquilo chamada aqui ó abre um chamado no suporte pessoal vai já conversar com você tá site bem profissional bem intuito bem intuito bem legal tá vamos lá então vamos lá então aqui ó é aqui você pode gerenciar suas contas tá você pode ver quantas contas você quer como lá no início a gente fez uma uma simulação queria colocar dez contas você vai ter que adicionar suas dez contas aqui tá coloquei três e teste já até agora tô começando fazer a usar agora então vamos lá vamos fazer o que aqui ó realizar as ações tá você vai colocar aqui então aqui a conta que você colocou no caso aí eu vou colocar minha conta aqui para ver só para nós fazer o teste e você se essas opções aqui pessoal nós vamos fazer vídeo sobre como você ganhar com tiktok com facebook com kawaii tudo mais tá então e que se você claro tá inscrito no canal vai saber vai receber esses vídeos aí clica aqui iniciar tarefas ele vai tentar encontrar tarefas aqui tá tem momentos que às vezes pode aparecer que tem tarefa e no momento por exemplo vem agora ó não tá encontrando nenhuma tarefa para esta conta tá tarefas que eu digo é o que é curtir pessoas seguir pessoas comentar fazer comentários e tudo mais tá para você começar a ganhar então aqui ó não para essa conta aqui não tem nada tá então vamos ver aqui essa conta aqui vão clicar aqui nessa conta e vamos iniciar para ver se tem alguma alguma tarefa para esta conta aqui tá não tem pelo jeito também não tem esse horário aqui parece não ter muita coisa não quer já de madrugada e eu vou testar então na última conta aqui lembrando que você pode colocar quantas várias contas aí como você quer tá bom eu vou colocar aqui um só o exemplozinho que eu fiz um testezinho antes de como que ficou como que faz a tarefa aqui para vocês utilizar tá olha só vou mostrar para você aqui na prática como que você como que funciona aqui quando tem a tarefa no caso no momento agora não tem mas as tarefas são aqui eu já diz aqui recebemos tarefas a cada um minuto então provavelmente em breve daqui a pouco vai ter tarefa mostrar aqui no exemplo para você aqui agora ó pode dar uma olhada iniciar sistema olha aí é ó seguir perfil a instruções leia as instruções acima ó ações publica é puladas não serão novamente ó não siga perfis privados você tem tal de segundos ó acessar o perfil você pode pular se você não quer seguir esse perfil né é ou você pode acessar o perfil acessar perfil aqui então vamos lá e eu então olha só pediu aqui para mim acessar o perfil confirmar a ação vou confirmar essa ação aqui ó parabéns você confirmou a realização de uma ação e assim pessoal que vocês vão fazer aí para depois vocês vão seguir vai abrir tua conta do instagram tá você deu deu para entender ali né vai abrir tua conta do instagram vai logo vai só clicar em seguir pessoa e pronto vem aqui ó nos seus saldos aqui você vai ver que cada pessoa que você começar a seguir vai aumentar seu saldo aqui ó cada pessoa que você segue ó você aumenta seis centavos por pessoas que você segue tá agora pessoal dica importante dica importante para vocês pessoal é o seguinte é cuidado em ficar adicionando muitas pessoas tá tente adicionar 40 50 pessoas por dia ou por horário a cada uma hora você faz isso aqui adiciona 40 50 dá um tempo de uma hora vai lá adicionar adicionar mais 40 50 não tem que colocar 200 pessoas sem 200 seguidos 100 200 pessoas por perfil em uma em um horário só ali que pode você perder tua conta o instagram pode entender que é um robô que tá fazendo isso fazendo muito rápido né claro e pode bloquear a tua conta definitivamente ou por alguns dias tá então ou você mesmo deve ter confirmar que essa conta é sua que é realmente de você tá aí para evitar então esses problemas tente seguir 40 pessoas a cada uma hora tá é uma dica que eu deixo extra aqui para você e é assim então que funciona essa plataforma aqui pessoal lembrando então tudo vai estar aqui na descrição tudo que você precisa e logo mais vem tem mais vídeos falando sobre mais plataformas e sobre também automação beleza muito bem eu espero que tenha gostado e reforçando o link do site tá aqui na descrição para você entrar clicar faz só dar um cliquezinho ali vai abrir na tua tela ali você já acessa aí faz seu cadastro ali dentro e começa a utilizar faz ali utiliza vai devagarinho faz uma conta adiciona algumas contas vai testando vai vendo teus ganhos vai aumentando e vai colocando uma meta depois para você para você conseguir atingir os objetivos e sim ter uma boa renda extra todo todo mês tá bom pessoal também suporte tem ali dentro do site como vocês viram você para vocês quero agradecer já que você ficou até agora assistindo esse vídeo aqui tá e que você claro desejo o maior sucesso do mundo que você realmente engrene de certo aí para ti e que você conquiste uma renda extra muito boa aí para você aí e claro se você puder indica esse vídeo aí para mais pessoas começarem tá lá dentro da plataforma também pegue o link convide seus amigos familiares todo mundo para você também tem mais aumentar a sua renda Ok então tá mais vídeos logo mais em seguida vamos falar mais sobre essa plataforma deixar mais conteúdo quentinho para vocês então não pode esquecer e se inscrever no canal clica aí se você ainda não fez clica no botão vermelho se inscrever tá a grande abraço para você que ficou até até agora assistindo vídeo ótimas lindas para você até depois grande abraço tchau tchau tchau